Saudações geograficas, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo aí. Então, nesse vídeo de hoje que vamos discutir com um assunto aqui, muito polêmico, que é o retorno presencial ou retorno remoto das aulas aqui em Minas Gerais. Então, vou trazer para vocês aqui informações importantes aí e que podem ajudar a desvendar esse mistério aí, vocês vão ajudar aí, juntamente comigo aqui, a desvendar esse mistério que anda rodando aqui em Minas Gerais. E as aulas vão retornar presencialmente ou não. E o PET, vai voltar o PET? Então, para saber disso aí, fica até o final do vídeo aí, beleza? Semana de longas aqui, bora com o vídeo, bora lá. Bom, então aqui, gente, o que que eu tô fazendo aqui no diário oficial, né, de Minas Gerais aí? Especificamente aqui no diário de quinta-feira, dia 20 de janeiro do 22, tá? É porque esse diário aqui trouxe informação muito importante aqui, pode ter passado batido muita gente, eu acompanho sempre o diário oficial aí na educação, né? Esse aqui tá em outra parte aqui, né? Mais pra baixo aí, digamos assim. Então, passou meio que batido aí, tá? Lendo mais atentamente aqui, eu vi essa publicação aqui, interessante, ó. É, a fundação, vou ler pra vocês aqui, Fundação TV Minas Cultural e Educativo. Então, não sabe que a Rede Minas aí é, né, estadual. Um álcool público aí, estadual. Bom, chamamento público emergencial número 1, 2022. Bom, aí temos aqui, ó, o chamamento público emergencial número 1, 2022. Situação emergencial gerada pela epidemia do Covid-19, né? Aí fala aqui o presidente da empresa, pararim, pararom, né, tá? Quiser, é só ler o diário oficial, vou deixar aqui pra vocês no link aqui na descrição, tá? Aí tem aqui a cláusula primeira, do objetivo, presta atenção agora, ó. O presente chamamento público tem como objetivo a contratação temporária e extraordinária de 48, 48 profissionais pelo período de 120, 120 dias para atender ao projeto Se Liga à Educação, tá? que é uma das três ações do programa de estudo doutorado, que visa a realização de teleaulas pela Secretaria de Estado de Educação, né, CMMG, referente a atividades não presenciais decorrentes da situação emergencial vivenciadas pela pandemia do Covid-19, para possibilitar aos estudantes mineiros a continuidade aos processos de aprendizagem e, assim, minimizar as perdas dos alunos com a suspensão das atividades presenciais, tá? Então, aí eu disse que, gente, que o PET, né, tá sendo formado a equipe aí pra o programa de certificação, pra quê? Se tem o programa, vai ter o quê? O PET, né, o programa é relativo à correção dos PETs, né, as teleaulas lá, o princípio do PET, então, eu tô, não posso afirmar aqui 100%, que não é só uma notícia oficial, né, mas dá pra entender que vamos ter novamente aí o PET, né, 2022, tá? Pra você que tava gostado do PET, o PET, possivelmente, eu tô falando que hoje é 24 de janeiro aqui, possivelmente teremos o PET novamente aí, tá? Aí fala aqui, ó, a cláusula segunda, da modalidade, a presente contratação se dá por meio de chamamento público emergencial, né, pra contratação temporária, com fundamento no artigo 3º, tá, peraí, 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 do prazo de contratação, tá? Aí fala aqui, todas as clausas aí que fala, né, desse processo de chamamento público aí, tá? Então, o que eu queria chamar atenção aqui é isso, né? Bom, então esse retorno aí do, esse chamamento público aí, né, dá a entender a todos nós aí, né, profissional de educação, que estão retornando também os PETs, né? Se vai ser um retorno não presencial, online, ainda não sabemos, né? Pode ser um ensino híbrido, como foi no final aí, em 2021, tivemos aí o ensino híbrido aqui, o que é que é o ensino híbrido, né? Alguns alunos compareceram presencialmente e outros não, né? Se o aluno tem alguma comorbidade, né, tem algum testado médico lá, ele poderá, né, poderia ficar em casa e fazer lá o PET, né, atividade do PET, e se não, poderia comparecer às aulas presenciais, né? Primeiramente limitou-se ao número de alunos e depois foi liberado esse número aí, no final do ano letivo aí, mas ficou aí um ensino híbrido, né? Então, não sabemos ainda, a gente tá falando aqui, né? Não sou eu que tô falando que vai voltar o PET, tá? A gente tá supondo aqui em cima de evidências, a gente pode trabalhar só em cima de notícias, evidências. A evidência que a gente tem é essa aí, essa contratação emergencial aí pra Rede Minas, pra Programa Civil e Educação, né? E dá pra entender o quê? Que vai retornar o PET. Se vai retornar o PET, por quê? Porque o ensino presencial pode ser e não seja efetivado, tá? Pode ser que seja o ensino híbrido também, né, juntamente com o presencial, o ensino híbrido, tá? Então, vamos aguardar aí mais informações, né? Então, vamos ficar atentos ao canal aí, por isso que é importante você se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber todos os vídeos novos aí, que a gente vai ficar de olho pra vocês aqui e informar assim que a gente tiver a notícia, tá? Então, por isso que é muito importante isso aí, beleza? Então, não esqueçam hoje, compartilhem esse vídeo todo mundo que tá precisando aí. Se não é inscrito no canal, já inscreve no canal, aproveita agora aí, tá? Se gostou também, já deixa o like aí, ok? Isso ajuda demais a gente aí. No mais, um abraço a todo mundo aí, nos vemos nos próximos vídeos, aguardando novas notícias aí, ok? Um abraço e atidão e alegria, hoje e sempre. Tchau, tchau.